A partir do dia 1º de fevereiro, todas as escolas, independentemente de ser pública, federal, privada, estão autorizadas a ter o início das atividades no dia 1º de fevereiro. Obviamente, terão que cumprir os nossos protocolos. Ressaltando que a rede do município, a rede pública do município, já está pré-estabelecido, que irá iniciar as aulas no dia 8º de fevereiro, obedecendo esse critério. Primeira semana, nós vamos o grupo A, o grupo 1, segunda semana o grupo B e assim sucessivamente. Como vai funcionar isso? Explica para quem está em casa, para a mãe que está em casa entender, nessa questão dos alunos, um grupo, outro grupo. O que nós estabelecemos é o seguinte, vou repetir aqui para que as mães possam entender. Nós estávamos aí proibindo aulas até o dia 31 de dezembro. Agora, esse prazo foi ampliado para 31 de janeiro. Até 31 de janeiro, as aulas estão suspensas. A partir do dia 1º de fevereiro, todas as escolas poderão, olha a palavra, poderão iniciar as suas atividades, desde que cumpram os protocolos estabelecidos pela Vigilância Sanitária e pela Secretaria de Saúde. Cumpriu o protocolo, poderão fazer isso. E de que forma que vai ser? Os alunos serão divididos em dois grupos. Por quê? Porque nós temos um decreto que fala que só pode ser 50% dentro da sala de aula. Então, a partir do momento que nós dividimos em grupo 1 e grupo 2, nós separamos as turmas. E ao mesmo tempo, os professores são separados também. Os mesmos professores que vão trabalhar no grupo 1, continuarão no grupo 1. E os professores do grupo 2 serão específicos para o grupo 2. Em resumo, o grupo 1 vai ter aula na primeira semana do mês, presencial, com professores. Nessa mesma semana, na primeira semana, o grupo 2 vai ter aula à distância. Na segunda semana, o grupo 2 vai ter aula presencial e o grupo 1 vai ter aula à distância. E a terceira semana, ambos, os dois grupos, somente terão aulas à distância. Por quê? Para que os nossos profissionais possam fazer uma avaliação como o que aconteceu naqueles 15 dias. Até porque, se alguém foi ali, apresentou sintomas do coronavírus, nós temos condições de fazer o combate, de fazer o enfrentamento de forma mais coerente. Isso vale, inclusive, para... Isso vale, inclusive... ...